Salve rapaziada, vídeo novo lá no segundo canal, ó Se inscreve e deixa o like Vai tá no link da descrição, tamo junto LWG Explode Funk, tá bom? Digo Mix, MC Lip, Caio Pássio, Ariel Uma dose de positividade, longe de toda negatividade E dos mal olhar, matemática praticando Todo lucro acumulando, vou multiplicar Querem me ver falhar, não vão me ver cair Nós é ruim de aturar, deixa o balão subir Pode até falar que nós não vai fluir Mas quem é pagou pra ver, vai ter que aplaudir Disposição tá na alma, pra caçar do ouro e pra molhar as palavras É o whisky do pão Vai que pra chegar chutando, de nave do ano Eu passo iluminando com essa luz neão Neão, neão Vista da quebrada, deixa perto que parece distante Não parei por nada, fui atrás do que tem no horizonte Quanto desejava, igual nós tem um futuro brilhante Cobro o joelho ralado, vindo do baixo nós foi no levante Radiaram, Deus guiaram, o meu caminhão Foi doloroso, com sufoco, ver minha mãe chorar Valioso, igual ouro, ouro maciço É que nós chorou demais, hoje nós vai gargalhar Uh, quem chora agora e depois, vai ter que engolir o choro Uh, a gente faça que hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Uh, quem chora agora e depois, vai ter que engolir o choro Uh, a gente faça que hoje é nóis, amanhã é nóis de novo É nóis de novo, ó nóis de novo, mais uma vez Raridade